Os maiores aficionados do Paredes, o que é que tem a dizer sobre a final? A final? A final? A final é a maior, vai estar a final, está além das campeões? Estás contente por o Paredes ter chegado à final? Não, não, está com o presente, fica mais contente, olha o que está a fazer. Vais estar presente na final? Oh, não sei, tem medo com a Nela, se dá choque. Vais que o teu irmão? Não, pode até 200, o pior é que é. O teu irmão não pode servir de guarda-costas para ti? E tem lá duas meninas, tem lá duas meninas para ir para o meu irmão. Não risca, nem para a atrizão, não é necessário. Como é que te chamas? Oh, quero saber o meu nome, é na Pajota. Diz lá o teu nome. Como é que te chamas? Eu sou o Manuel e ele chama o Daniel. João Daniel, gostas mais do que fazer? Vais à final? Eu? Não, eu não quero ir, não quero ir. Faz conta que estás no Brasil e no São Paulo. Vais tu e o teu irmão? Bole. O teu irmão tem medo dos atletas do Canelas? Não, eu não tenho medo. Defendes o teu irmão? Não, eu não vou andar pelo lado. Acho que o povo está a fumar, está a fumar, não pode fumar. É pior que 102. Então tu és o Manuel e tu és o? Daniel. Daniel. Quantos anos é que vocês têm? Ui, eu vou a falta de... Eu sei, eu sei. Eu acho que o tempo está a botar o São Paulo. Eu sei quantos anos tem, eu tenho 47. E o teu irmão, quantos anos tem? Eu tenho que contar por ele. É igual, tu, são gêmeos. Vocês são gêmeos? O daqui me quase quer ter que pontuar, sem moroada, não tenho. Também é mais... Olha, mas eu também sinto que eu com ele. Quem é que nasceu primeiro? Ó, mas não sei. Sim, mas a barriga vem a malha. Eu não fui eu. E aí, como é que sabe disso tudo? Não viste o outro? Não, vem lá. Eu não ando a estar do outro. Mas sabe, eles estão juntos. Olha aí, senhora. O outro sabe nem irá custa-me. Ah, não, senhora. É um afeto lá. Olha lá, para o senhor. Então, o teu... Eu não tenho medo de canelas, pai, não? Ah, não sei. Eu lá e lá não tenho medo. Lá medo. É claro que é o morenho. Não tenho medo. Não, não. Não tens medo de canelas, pai, não? Não, não tenho medo. Não é de canelas. Tenho medo lá e lá. Contra lá o teu irmão. O teu irmão defende-se do canelas. Tu não és bravo? Tu não és bravo? Tu não és bravo? Não, eu vou para a mão, cara. Se fosse uma gargaja, tenhas medo. Se fosse para a rodas, tenhas medo. Olha, vira-te. Tu és bravo ou não és? Vira-te. Vira-te nas costas agora para o seu filmar. Agora, o que está a filmar? Não estou a ir para o que é. Não estou a ir para o que é. Não estou a ir para o que é. Peçam aos adeptos do Paredes para vir à final. Estão cá a pedir? Estou pedindo. Faz um apelo. Faz um apelo. Adepto do Paredes. Comparência do Paredes. Parece a racista vier a dizer. A rádio, a rádio. E a autocarro. E os dois sentem-me bons. Que bom. Digam adeus para a câmara. Olha, a câmara vai fechando. Adeus, chau. Até a final. Não é simples. Até a final. Ou para estarmos na Vecic. Estamos na final. Nós dois. Nós dois. Afinal, parece ganhar taça ou a canela. Já viste dois simples. aponta-me. Aponta-me. Aponta-me que eu não vejo. Não é simples. Não é simples. Não é simples. Não é simples. Eu não tenho medido a canela. Eu não tenho medido a canela. O canela é pior. É pior, meu. O canela é pior que canela? O canela também é pior. Eu não tenho medo. Até mesmo eu punho esse fogo. Mas tu não foste a São Pedro da Copa? Por quê? O que é facas? O que é facas? É mesmo, garaje. Ah, é mesmo. É mesmo, ah. Bom, você é o condalo. O condalo o homem e tu é tierinho. É o homem. O condalo é. É a mim, a mim não. Você é por causa de um pênalti era quando deu Paris. Não foi o condalo. Foi o condalo. Foi o condalo. Foi. 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 Esta equipa que subiu, jogou o Canseiro de Porto, está a Portugal. Estou mais pelo que tu. Como disse, está no Epit? Foi. Lama-te-o para Rosas. Esta equipa. Ah. O senhor é bom ouvido. Oh, carai. Dequilo. Agora, para terminar, só vou perguntar aqui uma coisa ao Daniel. Oh, Daniel. Oh, Daniel. Se tu trocas a tua cabeça com burro, quem é que fica a perder? Diz lá. Que burro. Que burro. Hein? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Pode ser no frio da gato. Toma uma foto do meu canseiro. Nada, nada. Pode dar uma foto do meu canseiro. Nada, nada. Ah, está tudo bem. Rassume, mano. Pode dar uma foto. Para tirar uma foto com equipamento do Amarante? Pode. Tu tens equipamento do Amarante. Dizes que gostas também do Amarante? Gosto do Amarante. Pode dar uma foto. Quem é que gostas mais? Do Paredes ou do Amarante? É dos dois, é dos dois. Eu dois. Tens o coração dividido. Eu, caralho. Eu, caralho. Eu, caralho. Estão a pegar o Amarante, caralho. Eres para teres presença camisola o quê? Eres para a Paredes ou não és, caralho? Estão a brigar comigo? Estão a tirar a camisola e vais para o Amarante já. Oi, tem que ir para o mal. Faz a atenção, caralho. Estão a pegar o Amarante, caralho. Estão a pegar o Amarante, caralho. Você está muito nervoso. Oh, oh, oh. Você não é boa, senhor. Você não é boa. Mostra as calções, tens no banco. Os calções. Mostra as calções. Está no bolso. Os calções, parei. Não. Eu não tenho bota. Você já paredes, caralho. Não é parede. Não tem testes. É, 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 é. Não tem testes. Sim, está aqui o problema. Não tem que ir para o Amarante. Está aqui. Está aqui, cara. Estou a ver, está aqui. Tem muito forte aí, eu parei. Foi o senhor, andava para a costar de dar, mas não fazia mal, é? Não, não mexia. Não, não mexia. Não, não mexia. Não, não mexia, não mexia. Também, não mexia. Não mexia. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Na semana. Obrigado.